Música E falhou, Ledesma! João Félix não foi bom, me aproveitou! GOOOOOOOL! João Félix! É do Atlético! O Atlético de Madrid abriu o placar da Parano Gledesma, ele rolou a bola para o próprio João E ele não foi bom, aproveitou e mandou para o fundo o gol, abriu o placar para o Atlético de Madrid Um Atlético 0 Cádiz, João Félix! Afonso Espino fez o cruzamento do lado, olha o toque! GOOOOOOOL! 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 Amém.